Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Perfumando. No vídeo de hoje, vou falar sobre o perfume Doce Jardim de Ana. Esse perfume, ele foi criado, ele foi desenvolvido pela Tia Rê ou Tia Perfumes, assim como vocês preferirem. Antes de dar início, peço a você que está visitando o canal pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe seu like, seus comentários, pois tudo isso é muito importante para ajudar no crescimento do canal. Dando início ao vídeo, como vocês já viram aí, um vídeo de novos que chegou para a minha coleção, e entre os perfumes está o Doce Jardim de Ana. Hoje eu estou gravando apenas com a minha voz e mostrando a imagem do produto para vocês, porque eu já mostrei os frascos, as embalagens no vídeo, mostrando os novos para a coleção. Então, hoje, como eu sei que vocês estão muito curiosos para saberem a minha opinião sobre as fragrâncias, então, eu testei esse, certo? Em primeiro, assim, escolhi o primeiro para testá-lo e vim aqui dar a minha opinião a vocês. Gente, olha, quando eu abri a caixa e fui tirando os produtos, quando eu olhei para esse frasco, olha, eu vou confessar uma coisa para vocês. De todos, tinha lá o iogurte de morango, o petit gâteau, sorvete napolitano, que são perfumes que a gente tem muita curiosidade para senti-lo, de tanto ouvir falar, comentários, né? Ouvir só coisas boas, que o perfume é bom, que o perfume, a hora que você sente, dá vontade de você... Na verdade, é um perfume, mas dá vontade de você comer, de tão cheirosos que são. Mas olha como são as coisas. Fui tirando os frascos e fui colocando ali e tal, organizando tudo ali no meu armário. Mas quando eu peguei esse aqui na minha mão, esse daqui é um frasco de 30ml, tá? Esse que veio para mim. Ela tem também de 120ml, ele, mas esse aqui é de 30ml. E eu fiquei tão assim, olhei para ele e falei, doce jardim de Ana. Eu vou sentir esse primeiro. Quando eu borrifei ele, gente, a primeira impressão, a hora que eu tive o primeiro contato com esse perfume, eu comecei a senti-lo e fiquei tão assim, apaixonada pela fragrância, sem ao menos saber a história, o porquê que foi criado esse perfume, qual foi a inspiração da Renata para poder fazer a criação desse perfume. Enfim, eu não sabia de nada. Eu simplesmente senti essa fragrância, eu borrifei ela, dei uma borrifadinha, e uma borrifadinha foi o suficiente para começar a projetar e exalar e me deixar apaixonada por essa fragrância. E aí, tudo bem, deixei lá, fiquei sentindo, 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 não parava de cheirar o meu pulso. E, gente, esse perfume, ele tem, assim, por trás dele, assim, o objetivo, a história da criação desse perfume é uma história tão emocionante que, assim, eu fiquei tão apaixonada pela fragrância que eu entrei em contato com a Renata e perguntei a ela o que levou a ela a criar essa fragrância tão maravilhosa. Assim, sabe quando você fica tão assim? É um perfume único que você nunca sentiu nada igual, que foi assim para mim a primeira impressão que eu tive dele. E eu resolvi entrar em contato com a Renata porque eu fiquei tão assim, sabe? Eu falei, meu Deus, que criação maravilhosa. Ela devia estar muito bem inspirada, assim, para criar, porque, olha, gente, não é por nada, não. Eu vou, eu peço a vocês um pouquinho de paciência, peço para vocês acompanhar o vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que muitos de vocês vão se emocionar com esse vídeo, assim como eu me emocionei ao saber da história, ao saber o porquê da criação desse perfume. Quem não sabe ainda, né? Então, eu fiquei assim, e não é por nada, não, gente. É um cheiro que eu nunca vi, nada parecido, igual. É algo assim que te traz um conforto tão grande, uma tranquilidade, uma paz. Sabe aquele perfume que te acalma, aquele perfume que te envolve, aquele perfume que te vicia, sabe? Você fica viciada na fragrância, e você procura dentro da sua coleção, e você fala, nunca senti nada igual. Nada igual. E se você, assim como eu, quando vocês, né? Quem já teve, sabe do que eu estou falando. Quem já teve contato com essa fragrância. E quem não tem, eu tenho certeza que quando tiver a oportunidade de conhecer, vai achar que eu estou certa. De falar o seguinte, esse perfume, gente, ele foi tão bem desenvolvido. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu posso comparar ele com muitos perfumes importados. A nível de perfume importado. Porque eu nunca vi, em toda a minha vida, desde o tempo que eu estou, assim, em contato com fragrâncias, que é desde a minha adolescência, desde os 12 anos que eu já venho, já comecei a ter amor por perfumes, e agora, aos 37, eu nunca vi na minha vida, um perfume tão bem criado, tão bem desenvolvido. Igual o doce Jardim Diana. Então, gente, ele é aquele perfume assim. Eu vou falar, tá? Que eu sei que vocês estão curiosas pra saber, mas eu peço muito, muito pra vocês continuarem assistindo o vídeo, tá? Assistam, porque eu vou depois contar uma história pra vocês. A história do perfume. Então, gente, esse perfume, ele traz conforto, tranquilidade. Sabe aquele floral que exala e projeta, mas ele não incomoda? As pessoas que estão perto perguntam que perfume é esse. Você se sente confortável. Sabe aquele cheirinho que quando você precisa de algo pra te acalmar? É esse perfume. Ele é maravilhoso. É o perfume de rainha. É um perfume de princesa. É um perfume... Sabe daquelas pessoas meiga? Aquelas pessoas que falam calma, que quando conversa com você te traz tranquilidade, te deixa calma, te deixa leve, tranquila. Essas pessoas que eu vejo usando o doce Jardim Diana. Gente, ele é muito cheiroso. Vale a pena até dar blind, se vocês querem saber. Coisa que eu não aconselho ninguém fazer aqui, mas se tratar dessa fragrância, olha, eu tenho certeza que se você der blind nele, você vai se apaixonar. Então, resumindo, ele é um perfume marcante, porém, assim, não te incomoda e não incomoda ninguém que está ao seu lado. É um perfume coringa, é um perfume prático, versátil. É um perfume que você pode usar em dias quentes, em dias frios, dia, noite, primavera, verão, outono, inverno. É um perfume encantador. Eu não posso falar pra vocês, ó, se parece com tal fragrância, porque eu nunca vi na minha vida. Eu não vi. Eu não, assim, não senti nada igual, nada parecido. Ele é único. Ele é exclusivo. Mas, gente, tudo isso tem um porquê. De ele ser exclusivo, dele ser, da gente achar, assim, essa fragrância única. Porque ele tem, por trás da criação do Doce Jardim de Ana, ele tem uma história muito emocionante. O Doce Jardim de Ana foi criado em homenagem à avózinha da Renata, que já se foi, que está com Deus. E, gente, eu acabei de falar pra vocês, né, da... Ah, eu fico até parada. Às vezes, você me emociona, porque agora que vem a parte que eu falei pra vocês. Eu... Eu perguntei à Renata o que levou ela à criação desse perfume, dessa fragrância tão exclusiva, tão única, tão maravilhosa. Fragrância que te deixa, assim, tão leve, sabe? E chique e elegante ao mesmo tempo. Gente, a Renata me contou a história da avózinha dela. E eu vou ler aqui, inclusive, com todas as palavras que ela digitou lá no WhatsApp pra mim, tá? Eu vou ler pra vocês. Espero que vocês tenham paciência aí com o vídeo, tá? Eu sei que está longo, mas é, assim, por um bom motivo. Então, gente, prestem atenção nessa emocionante história. Faz quatro meses que perdi minha avózinha. Ela se foi com 94 anos. Cuidei dela até o último suspiro. Fazia questão de dizer todo segundo quanto ela era cheirosa, perfumada, linda. Ela sempre foi muito vaidosa. O nome dela era Ana. Eu troquei muitas fraldas, alimentei, dei banho. Foram noites difíceis, mas deu um amor incondicional. Ela era muito... Ela era meu potinho de mel. Era minha vida inteira. sempre que eu saía de casa, ela dizia Natinha, traz um perfume pra mim? E eu não voltava para casa se não tivesse um perfume de presente pra ela. Ela amava flores, jardim. Quando ela se foi, meu coração ficou pesado com muito, muito, muito amor aqui dentro e eu não tinha mais o meu potinho de mel. Gente, potinho de mel era como ela chamava a vózinha, tá? pra entregar esse amor. Foi quando, conversando com minha mãe, tia e Luma, elas acharam bonita a minha ideia de criar uma linha em homenagem à minha vózinha, que tanto amava perfumes e flores. porque eu precisava doar esse amor todo que estava no meu coração pro mundo. Precisava colocar vózinha pra voar. Foi quando conversei com a equipe e criamos o Doce Jardim de Ana pro meu potinho de mel. Gente, que história! Ai, eu fico aqui assim, sabe? Toda arrepiada. Que história! Então, gente, aqui está a história do perfume Doce Jardim de Ana. E a gente sentindo, assim, quem tem contato com a fragrância, percebe-se mesmo que mesmo ele é um perfume tão, assim, aconchegante que tanto pessoas, assim, pessoas que gostam de todas as fragrâncias, estilos de fragrâncias, vai se apaixonar por ele, porque, como eu disse, ele é único, ele é diferente. E, gente, é perfeito, é maravilhoso. É uma história, assim, muito emocionante, tá? É uma história, assim, eu fiquei, assim, bem surpresa. E aquela história, a vó, é vó, né? Eu penso assim, eu gosto muito da minha, tenho um carinho especial pela minha também, a minha também gosta de estar sempre cheirosa, gosta de flores, é vaidosa. E, eu até falei que, que eu também estou pensando em presentear minha avó com esse perfume, porque ele é perfume, assim, maravilhoso, pra todos os gostos, pra avó, pra tia, pra mãe, enfim, gente, ele é muito, muito, muito cheiroso, elegante. e, como eu disse, né, vó é vó, e vó, infelizmente, elas não são eternas, poderiam ser, mas não são, então, a dica que eu dou pra vocês aqui, ó, quem tem suas avós, cuide, porque, cuide e aproveite, porque os momentos são únicos, né? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, fiquem todos com Deus e até o próximo. E aí